Bem amigos ouvintes e internautas da rádio Cornelipocop, hoje nós estamos aqui no campus da UTF-PR para falar sobre a semana de matemática que se iniciou nesse dia 29. Nós estamos aqui ao lado do presidente da comissão organizadora do evento da semana da matemática, professor Josimar Rocha. Professor, é um prazer primeiramente falar com o senhor. Fala um pouquinho pra gente a respeito desse evento. É um prazer conversar com vocês a respeito do evento. O evento é promovido desde 2012, conta com palestras, minicursos voltados para a comunidade acadêmica e pessoas de fora também, da comunidade. Nesse evento de agora, a gente fez uma homenagem à campanha de conscientização, certo, à prevenção do câncer de mama. Então, a gente montou uma camisa bem característica, pessoal da comissão organizadora, em homenagem às mulheres. Professor, então é a CEMAT, a Semana Acadêmica de Matemática, como vocês podem ver, já fazendo também, ajudando nessa campanha do Outubro Rosa, né professor? A ideia é essa, né. Foi a ideia da comissão organizadora de CEMAT, dos alunos. A gente aprovou de imediato. A ideia é pensar também no lado social. E eu creio que deu certo, né. Está sendo um sucesso o evento. Está contando com aproximadamente 200 pessoas. Professor, fala um pouquinho pra gente sobre essa programação da semana, né. Quem ainda não se inscreveu, tem inscrição, como que é? Quem tem interesse em participar ainda pode vir? Bem, quem tem interesse em participar ainda pode vir. As inscrições ainda estão abertas até sexta-feira. Hoje terá uma mesa redonda. Amanhã e depois haverão palestras que ainda podem ser assistidas. Tem muita vaga ainda, né. O auditório ainda cabe cerca de 150 pessoas. Bom, também aqui juntamente conosco a professora Cláudia Fink, professora de matemática. Professora, muita gente hoje tem um tabu, um certo, assim, preconceito com matemática. Ou as coisas já melhoraram? É, e esse preconceito ainda continua, né. A gente vê nas escolas, né. As mães dos alunos chegando pra nós. Ah, mas meu filho tem muita dificuldade. Ainda continua, né. Não sei se foi o seu caso. Talvez tenha sido até o meu e, por ironia do destino, ainda foi ser professora de matemática. Existe sim, tá. Mas hoje a formação de professores, ela já trabalha muito nesse sentido, né. Trazer o aluno pra dentro desse conteúdo, né. Tentar deixar ele um pouquinho, não tão assustador, eu diria, né. Um pouco mais lúdico, jogos, brincadeiras, né. Começar desde eles já pequenininhos, tendo, né, um pouco mais esse amor pela matemática, né. E professora, justamente a UTFPR, ela trabalha com essa inovação, né. Trazendo essas características, como você mesmo disse, já pra chamar a atenção. E essa semana de matemática, em especial, traz esse público pela universidade, né. Também, também. Estão todos convidados, né. Tem, é aberto a professores das redes, de Cornélio, de fora, né. E temos aí participantes de outras universidades, de Londrina. Então, a gente abre o convite pra todos, né, pra todas as pessoas que queiram participar. E tem aí informação pra diversos públicos. Tanto o que já é professor, quanto aquele que ainda vai se formar, que tá trabalhando nesse sentido de conseguir o título aí. Há quem gosta e até quem não gosta. Temos até o, sobre o Cubo Mágico, né, um projeto que é aplicado com crianças, que vai ter apresentação hoje, hoje e hoje, amanhã à noite, durante o café. Então, é um projeto que é aplicado pra um público infantil, né, e que também vai ser apresentado aqui com o professor Armando. Bom, também conosco aqui, na nossa conversa aqui sobre a semana de matemática, nós estamos com o professor também, Davi Pereira, especializado aí nessa questão de educação, né, na formação pedagógica dos alunos. Professor, como o senhor vê hoje, essa semana de matemática, a importância dela, inclusive pros alunos aqui da UTF-PR? Em primeiro lugar, bom dia, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso campus, é muita honra pra nós ter a oportunidade de falar um pouquinho, conversar um pouquinho com a comunidade a respeito do curso que nós desenvolvemos aqui na UTF-PR, Campus Cornelio Procopio, desde o segundo semestre de 2011. Neste semestre, segundo de 2018, nós nos preparamos pra formar já a oitava turma. É importante destacar também que trata-se de um curso de licenciatura em matemática, ou seja, visa formar professores pra educação básica, para atuar nas escolas de Cornelio Procopio, da região, mas também, né, pela formação excepcional dos nossos colegas do departamento de matemática, liderados pela professora Elisângela Lise, chefe de departamento, e pelo professor Rafael do Prato da Silva, nosso coordenador, é possível também a formação do pesquisador em matemática. Tem sido uma oportunidade excepcional para os nossos alunos. Vários já terminaram a licenciatura e ingressaram em programas de mestrado. Alguns já se encaminham para o doutoramento, não apenas em matemática, mas em várias áreas do conhecimento. Do ponto de vista da formação pedagógica, eu queria destacar aqui é essencial para a formação daquele que se destina ao ensino de matemática, não apenas o profundo conhecimento da matemática, e aí nós estamos tranquilos, porque temos cerca de 45 docentes, todos doutores, praticamente, e que oferecem uma formação excepcional aos nossos alunos. Mas também é necessário pensarmos, com a equipe de professores com formação pedagógica e formação pedagógica em matemática, colegas especializadíssimos, a preparação daquele que vai ensinar matemática para outro ser humano. julgo ser uma tarefa difícil, uma tarefa bastante ousada, mas para a qual os nossos alunos têm se preparado nos últimos oito semestres. Bom, obrigada, professor, mais uma vez, e para você, então, que se interessa por matemática, só vir aqui até o TFPR e conferir mais essa semana, então, de matemática, para você que é simpatizante pela matéria, para você que é pesquisador, professor, enfim, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná sempre inova nessas semanas, e claro, sempre inovando aqui com profissionais, como vocês podem ver, qualificados, e levar todas essas informações e todo esse estudo para vocês. Repórter Nathalie Baraldi, para a rádio, Cornelio Procópio, com imagens de Renan de Souza. Jornelio Procópio e com imagens de Renan de Souza.